Inscreva-se no Renecrod e entre no nosso surf tour do Discord ou vem x1 lixo. Depois de 5 dias eu estou comendo comida de verdade, batata e hambúrguer. Ô, se eu for pra final tu vai lá me ver? Geralmente eu consigo dar CP top e pegar tempo ainda... Como é que é, reflete? Ah, eu vou atrasar meu... Se eu for pra final, eu vou dar credo, tu vai lá me ver? Que forte, mano... Eu acho que eu tenho que, não? Eu acho que eu tenho que... Não sei se eu vou ter... Lá vamos nós! Eu não sei se eu vou ter estabilidade emocional pra viver esse momento. Olha o bootcamp do cara. Amiga, eu vou ficar aqui um mês. Eu não posso ver um videozinho. É isso, Real Judas Neist. Seu filho da p... Catarina fica fria, ela mata todo mundo. Tweet fica fria, ele... Morreu. Faltou um pouco de massa na barriga, mas tudo bem. Tá meio desproporcional pro seu tamanho na sua casa também. O que é isso aí, Madion? Nossa... Boa! O que é mais é que eu acabei com... Caraca, meu Deus! ... de animal! Pinga! Pinga mais! Pinga mais! Animais! Pinga mais! Pinga mais! Pra eu sair! Por que que não pinga de novo? Pinga aqui na minha c... Eita, porra! Aqui ninguém avisou, mano. Mexeu com a gangue, vai tomar pipocô. Tá louco, tô congelado, meio rocô. Oxi, oxi, oxi! Essa cena. Pô, eu acho que eu vou jogar solo, Japão. Deixa pra amanhã. Amanhã a gente vai duo. Vou jogar solo. Tá bom? De um par de pesos? Aaaaaaah! Ai, Deus! Ai, Deus! Ai, Deus! Flash! Isso! Isso, cara! Isso, cara! Massa esses caras! Vai ver! Ó o barato atrás! Fecha! Oh! Oh! Meu Deus! Eu e o Detrox, né? Oh, cara bom! Meu Jesus! Oh, esse cara é bom, velho! Esse cara é bom, velho! Que que é isso? Oi, tá! A gente faz baron? Não, né? É... Jogou muito, velho! Legal! Jogou muito, que isso? Otário! Mano, que cara bom de tailon, velho! Vai tomar no... O cara pulou na porra do minion pra eu errar o combo nele e dar kill pro... Nossa, sério, velho! É muito, muito realismo, cara! Nem o Guilty faz isso, velho! Tá chegando em TP? Não, tá, hein? Você tá em flash? Que isso, velho! Oh! Peraí, peraí, peraí! É pressão minha ou ele só me matou no auto-ataque? Ele não acertou skill em mim? Ele acertou o quê, pô? Acertou o quê em tudo? Que isso, velho! Pô, joguei mó bem ali pra nada! Tomara que o cara só não pega um Draven aqui! Será que eu roubo? Deixa daqui! Meu Deus! Meu Deus! Ativa Ghost já! Já corre! Nossa! Mesma coisa de falar com a parede! Ah? Correu o quê, ó? Nossa, viada! Tô tendo que parar de fazer isso com os inimigos, piada! Eu tenho que, eu tenho que pra você! Nossa! Viada! Tem que parar de fazer isso com os inimigos, piada! Ah, o cara te pegou o último! Os caras lá! Joga sujo também! Tá, então aqui é o local. Cara, que p*** de guia é esse? O cachorro vai, ele deita nas sombras, tá ligado? Como se fosse o local certo e daí ele me mata. É o pior cão-guia que eu já vi na minha vida, mano. Sonhei com macaco? Ele falou? Ok. Eu ganho 20 de ouro pela catapa. Ai, Daniels. Ai, Daniels. Ah, que eu ignitei primeiro. Eu pego ela ainda. Você vai pegar? Tem flash, né? Ai, Daniels. Que p*** de f***, mano. Bonitinho o greve. Matei. Matei, matei, matei. Matei o balão. Que não upa ult no nível 11 porque eu tô com a runa nova pra upar o W no máximo. Porque a cada ponto do W aumenta o dano da sua carta e além de aumentar o dano da sua carta, na carta amarela aumenta o tempo de stun. Isso aqui é uma dica que apenas o Pikas tá fazendo, viu? Não vi ninguém fazendo. Apenas o Pikas. Que colé, filho? Meu Deus, o cara é um gênio. Boa fazer um guia da ileria lá? Se não, chama a... UAAAAAAA! Tão perdidos aí. Tão procurando a Irelia até agora. Cadê ela? Sumiu? Poxa, a Irelia sumiu. Foi. Sumiu a Irelia. E aí? F***, né? Pra ele, só se for. F***, mano. Meu Deus, o cara não morre. Cara, a Akari tá muito broken, rapaziada. Tipo, de Akari eu tô buildando esse aqui primeiro. Chama Sombria. Depois esse aqui, ó. Aí depois o resto é Hashks, tá? Muito forte já. Se fizer esse 2D tá muito forte já, mano. Tem o que fazer. Nossa, você cancelar outro ataque, que merda, mano. Criminoso. É... Você tem flash, né? A Belvete deve ir aí, mas... Como você tem flash, joga folgado mesmo. Ah, quase. Eu vi. Obrigado. Eu vi tudo. Morre, filho. Oh, damn, boy! Precisa, tô aqui, mano. Bora. Mano, o LoL tá recomendando Leech Bane pro Fiddle, velho. O LoL tá doidão, galera. Tem um cooldownzinho. Eu acho que 8 e 20. Tá bom, vai. Mais um spanzinho de mini noted só pra não perder a mania. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Nossa, aqui é o True Drift. Meu... Meu Deus! Da ré! É, não. Mas também bugou, né? É agora, guys. Nota! Drift. É o True Drift. É o True Drift. Não! Não! Meu Deus! Meu Deus! Deixa passar, deixa passar, deixa passar. Tá bugado. Tá bugado! Tá bugado! Nossa Senhora, não. Nossa, eu vou, 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 vou. Vou cair do Leech. Ha, 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 ha. Tem, tem, tem. A pele não tem flecha. A pele não tem flecha. Vai, réu. Vai, réu. Oi, eu dou um brilho. A gente tem o trato. Rx é o Trabson. Cara, eu flash isso aqui. Puxa aí. É isso, mano. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto, sim. Ai, que isso? Onde eu tô? Llega, eu perdi o meu boneco de vista, velho. Ô, Masterola. Pô, me perdi um pouco, viado. Oi, Jean. Alô, oi. Fala, Malu, meu caso. Você sabe o que a gente tá falando, né? Malu Castro? Mais velho. Mais velho de Carol, cada. Isso. Agora sim. Hoje é seu aniversário? É. Feliz aniversário. Quantos anos? 13? 22. Eu sou de 2002. 22 tem meu irmão. Como é que você... Ah, é 2002, sim. Tá em live? Ele tá em live. Puta merda, ninguém falou nada. Parabéns. Eu não sabia. Ah, todo mundo sabe que tu é a irmãzinha do Matheus Okada, pô. Nossa, meu Deus. Que a gente é casado. Tchau, beijo pra você. Feliz aniversário. Obrigado. Cara, olha o irmão do Zillian dando em cima de mim, mano. Alô, qual é, Galiz? Alô. Qual foi? Qual foi? O irmão dando em cima de mim ao vivo aqui, cara. Mas esse combo, mano, esse combo, chat, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Esse combo de Zillian... É padrão, pô. Aqui, ó. Se liga. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Você joga a bomba na cabeça... Pera aí. É o Zillian Homem Bomba, p***. O Zillian Bomba Erman. Eu vim viajar com o Nick Link. Eu não conheci o Nick Link. Eu tinha visto ele uma vez, pessoalmente, lá em São Paulo, por, tipo, dois segundos. Ele mandou uma dele. Vamos pra paréia. Eu falei, vamos. Aí eu falei, que esse moleque aqui deve ser full esquisito. Aí eu cheguei lá no aeroporto, a gente começou a trocar ideia. Ele falou, não. Mano, tá tranquilo lá em casa, p***. Eu faço minha própria comida, tá ligado? Eu sou crio. Eu menti, cara. Meu mulher que faz tudo pra mim. A gente não vai passar fome lá. Eu sou dependente dela. A gente vai fazer comida e vai jogar. Eu não sei fazer nada, cara. Aí a gente vai ter uma vida saudável, não sei o quê. Eu menti, eu só queria vir pra cá logo. A gente chegou aqui, viado. Era mentira. Ele não fez nada. Óbvio, não sei fazer. A não ser derramar. Tudo é a mania que faz, cara. Derramar o sal no... Vou só lavar a lança, porque senão ela fica brava. Nossa, que susto. Eu acho que ele ia roubar. Nossa. Nossa. Olha, vou ensinar o Ezinha, guys, como é que faz pra controlar um belo de um Drift. Ensina, ensina, ensina. Tô olhando, tô olhando. Vai. Vai, vai. Ué? Você já bateu ele? Olha você jogando todo feio. Nossa, Bruno CCC, você é muito feio. Mano, que script, viado. Ele deu um passinho pro lado antes de eu chegar, velho. Toma cuidado, coach do Rumble. Oh, hein, né?